Eu conheço o Adriano Diogo desde os anos da década de 60 e eu admiro a coerência dele, a ética dele e a lealdade com a questão dos direitos humanos. E se ele é leal com a temática dos direitos humanos, ele é leal na vida também. E o Adriano tomou o mandato dele, colocou o mandato dele totalmente à disposição da Comissão Estadual da Verdade. E isso foi importantíssimo. E a minha geração agradece profundamente ao Adriano porque esse trabalho que ele desenvolveu e desenvolve na Comissão Estadual da Verdade, fora todos os outros trabalhos dele como deputado estadual, esse tem uma marca que é uma marca do resgate da memória, do resgate da verdade. E eu tenho convicção que o Adriano, eleito deputado federal, ele continuará nesta mesma linha que ele vem trabalhando o mandato na Assembleia Legislativa. Eu quero também dizer uma coisa, que o Adriano é um dos homens mais sensíveis que eu conheci à questão das mulheres. Ele sempre esteve do lado das reivindicações das mulheres. Sejam elas polêmicas, sejam elas não polêmicas, estejam na órbita da autonomia econômica, da participação política, da consolidação dos direitos sexuais e reprodutivos, o Adriano sempre esteve ao nosso lado. Ao lado do movimento de mulheres. Fosse ele feminista ou fosse ele movimento de mulheres da periferia. E eu como ex-pró-reitora da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, na área da extensão, eu tive um contato muito direto com o Adriano na Zona Leste. Quando nós iniciamos a articulação para desenvolver o campus da Unifesp na Zona Leste. O Adriano foi fundamental e eu acredito que até hoje ele tem sido. Então eleger o Adriano Diogo para a Câmara Federal, sem dúvida nenhuma, ganha a sociedade brasileira, ganha o Partido dos Trabalhadores, o nosso PT, ganham as mulheres, ganham todas as pessoas, homens e mulheres, que querem uma vida mais digna, mais justa, mais equânime e com toda a temática dos direitos humanos, indo cada vez mais para a frente, tomando cada vez mais um lugar de destaque na nossa sociedade. Por isso é que o Adriano Diogo precisa ser eleito deputado federal. E eu tenho convicção que ele o será. Então, nosso voto é para o Adriano Diogo.